Voz Mises nos deixa entrar. Viemos para o interrogatório. Faz-me ser estapalho, senhor contratador. Passo a noite, claro. Tragam o prisioneiro. Estamos aqui reunidos para, na minha presença, como representante de El Rey de Portugal. Ouvir a verdade da boca do escravo conhecido como Mandinga e considerado feiticeiro africano. Quem procederá ao interrogatório? Por se tratar de uma acusação de feitiçaria, serei eu, senhor contratador. Em primeiro lugar, mostrarei ao escravo Mandinga os instrumentos de tortura para saber se ainda prefere calar a verdade. Eu não pedi sangue. Eu sou inocente. É o que veremos. Contarás a verdade, escravo. Contarás que estiveste a carta de sangue, nessa tarefa, tendo matado dois homens para que os rituais feitiçaria. Contarás que o fizeste a pedido de alguém cujo nome dirás. Chica. Foi Chica. Foi Chica. Tirás, enfim. A verdade. E agora já me transformou. FÚ Chica. Fú Chica. Uma senhora emua em ser редidora para fizeram mais croqu thể.